Amigos, Edivaldo Souza da Silva, primeiro artista do Birmingham Royal Ballet, estudou na Escola de Danças Mariuli Neva e na Royal Ballet School. Em 2011 foi um dos selecionados do rei de Lausanne como bailarino contemporâneo. Entrou para o Birmingham em 2014 e foi promovido a primeiro artista em 2018. Seu repertório inclui papéis principais em obras de Frederick Ashton, John Kranco, Kenneth Macmillan, Hans von Manen, entre outros e vários clássicos de repertório. Como são lindos os nossos bailarinos! Música